Fala galera, os caras animou, aí vem um QQ, agora vai começar o terceiro vídeo aí pra vocês, beleza galera? Pra você que não se esqueça de se inscrever e dar um like aos nossos coleguinhos, hoje sabadão fantasista, hein? Curte aí, fui! Fala, fala, fala Fala, fala 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.